Eu gosto de putaria, se amarrou em sacanagem Eu tô igual Tazan, eu quero sexo selvagem Tu empina a bunda pra mim, se pega assim você fica à vontade Hoje eu vou te comer, tipo um cara selvagem Eu gosto de putaria, se amarrou em sacanagem Eu gosto de putaria, se amarrou em sacanagem Eu tô igual Tazan, eu quero sexo selvagem Eu tô igual Tazan, eu quero sexo selvagem Ela esquece que se agressivo Eu quero sexo selvagem Ela paga uma perna por cima de mim Eu gosto de putaria, se amarrou em sacanagem Eu tô igual Tazan, eu quero sexo selvagem Tu empina a bunda pra mim, se pega assim você fica à vontade Hoje eu vou te comer, tipo um cara selvagem Eu gosto de putaria, se amarrou em sacanagem Eu tô igual Tazan, eu quero sexo selvagem Eu tô igual Tazan, eu quero sexo selvagem Ela esquece que se agressivo Eu quero sexo selvagem Ela paga uma perna por cima de mim Eu tô igual Tazan, eu tô igual Tazan, eu quero sexo selvagem Eu tô igual Tazan, eu quero sexo selvagem Eu tô igual Tazan, eu tô igual Tazan, eu quero sexo selvagem Eu tô igual Tazan, 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 eu tô igual T O que é isso?